Vamos experimentar coisas novas do mercado. Sejam bem-vindos ao Clube Central, eu sou a Luísa. Eu sou a Laura. E se vocês querem saber o que a gente vai experimentar e se vai ser gostoso, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, dá as minhas notificações e nos filmar as nossas redes sociais. E vamos ao nosso vídeo! E a produção veio aqui pra me ajudar a experimentar. Todas essas duas vezes. E a primeira vai ser esse bis aqui de limão. O bis de limão. Pessoal, eu nunca tinha visto, né? Então, se alguém já viu, é a primeira vez que a gente encontrou ele no mercado. Vamos experimentar. Até que enfim... Fui chamado pra um pra comer! Pra comer! Ele fica só por trás das câmeras, experimentando por aqui. Mas, quando eu sei, não tem mais. Já comi o tudo. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Abre aí. Eu não tinha visto desse, só pra deixar bem claro. Eu não tinha visto assim ainda. De limão. Que legal! Que bonitinho, pessoal! Abre aí, pessoal. Até as cores. Ai, que lindo! Já tem um cheiro de limão. Uau! Cheira! Cheira, pessoal. Olha aí. Cheira, gente. Eita! Vamos ver. Vamos falar, vamos falar. Aqui não é meio quente. Aqui é pegando fogo. Vamos lá. Tá muito quente. Muito quente. Então, o chocolate da Rete é fácil. E? Você que vai. E aí? Hum. É bom. Muito bom. Você que gosta de limão. Muito bom de limão. Muito bom. Nota 10. Que nota, Lê? Muito bom. E aí, pai? Só. Eu acho que tem sabor daqui. Não deu pra perceber bem. Eu acho que ele tem sabor. Daquele biscoito de limão. Só que com chocolate branco por cima. Usei isso, né? É. O eifo de... Por que que não deu pra perceber? Como é que vai dar pra perceber? É porque... Eu acho que não tinha tanto limão naquele. Eu vou... Né? Mais um? É. Mais um! Gostou? Podemos comprar novamente? Podemos. Se ele não for adição limitada, né? É. Adição deslimitada. A gente compra vários. Ai, eu também quero. Muito bom, pessoal. Comprem. Muito, muito bom. Queremos agradecer a Laca por ter enviado. É, quem quiser. Pode enviar, né? Pode mandar, Maia. Pode mandar, pode mandar. Eita, chegou assim. Engasgou. Vamos ao próximo, né? Próximo. O próximo vai ser esses dois biscoitos. Que também eu não conhecia. Um é de caribe e o outro é crocante. Espera aí. Eu amo esse chocolate, hein? Deixa eu... Ai, não. Ah, focou. Agora focou. E esse daqui é o meu chocolate favorito. Por isso que eu queria muito experimentar e peguei pra vocês. Vamos lá, né? A Lu não vai experimentar o crocante porque tem amendoimha, ela tem a legisla. Então ela vai experimentar o caribe e nos dá nota. Legal. Vê um pacotinho. Uau! E vem dois. Separado. Já gostei. Legal de colocar dentro da lancheira. Quando é que ela lancheira vinha a roberta, que precisa usar. Tem... Pega o tesouro aí, não. Não, não. A gente tem uma lancheirinha de organização e é só botar... É, vai lá, Laura. Que cheiro de banana. Tem muito cheiro de banana. Esse tem de amendoim. É, verdade. Vai lá. Vocês dois aí. O de primeira que o crocante. Não é crocante, tem gosto de amendoim. O nome é crocante. É. Muito bom. Tem cheiro de bumbum. Gostei. Aprovado. Tem um gosto de chocolate? Tem. O melhor vídeo que eu participei até agora foi esse aqui. Não por conta de estar... Não é isso. Não é. É por conhecer as novidades. Novidades da garota. Adoro. Pode mandar mais, garoto. E agora Lu. Cookie Caribe. E aí? Tem gosto de banana. Tem o gosto do chocolate Caribe? Não, não. Me lembra o sabor do chocolate. Eu vi. Mas ele tem o sabor de banana. Fala aí, então. É. Bom. Muito bom. Muito bom. E aí, Lalinha? Lalinha está se deliciando. Está aprovado também. Está aprovado. É tudo isso? Ela está dizendo que está aprovado. Ah, tá. Você vai te falar. Você vai falar errado. Está aprovadíssimo. E realmente tem o sabor lá do... Caribeños. Caribex. Ai, 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 ai. Prova do outro. Então vamos para o próximo. Vamos. Vamos fazer. Dá para a Laura provar. Prova, Laura. Cheiro de bananinha. Cheiro de bananinha. Depois come aí o pedaço. Vamos. Olha. E aí? O que é que nós não fazemos por vocês, né, rapaz? Chega as novidades. E a gente faz sacrifício. A gente está provando. Mostrando para vocês que realmente podem comprar. Vocês podem comprar sem medo. Rapaz, vamos ao próximo, né? Vamos experimentar aí por vocês. Curte. Dá um like aí. Compartilha muito. Viu? Vamos para o próximo. Vamos aos próximos. São mais três biscoitos e a versão fininho do biscoito Bono. Vira aí, troca só assim. Assim. Bono. Olha só, pessoal. Versão fininho. Bono. Bono de limão siciliano. Versão fininho. Passatempo sabor avelã. E versão fininho. Assim. Negresco de pasta de amendoim. Já quero muito saber o gosto. Limão siciliano. Caprichado. Gostei. Agora a versão fininho. Eu também amei dessa versão. Sabe por quê? Porque aí a gente comia mais o biscoito do que o recheio. Porque vinha bastante o recheio. E aí a gente acabava. A criança, né? Só comia o recheio. No meu tem um desenho. Ai, que lindo do seco meia. Será que esse é o seco meia? Aquele desenho da nossa época. É, seco meia. Bota aí. Bota aí, produção na tela. Quem conhece esse desenho? É da nossa época, moça. Ai, amei. É, não, moça. Época. Que história é de tempo? Um jovem que nem ele. É verdade. E o teu, Laura? Eu tenho o quê? É um negresco normal. O meu é um gosto normal. Tem um cheiro de limão. Vamos lá. Começar aqui pela Luísa. Vai, Lu. Muito gostoso. Aprovado. Vamos recomer. Passatempo de avelã. Negresco de pasto de amendoim. A Laura tá desfalque. Ela tá banguelinha. Troquem aí os sabores. Compartilhem aí e dê a nota. Gostinho de café? Pois eu já quero. Café? Vamos lá. Olha só, pessoal. Fininho. Ele tem... Deixa eu focar aqui. Bem fininho. Vamos lá experimentar. Gostei mais do limão siciliano. Hum. Muito bom. Muito bom. Mata aqui. Sim. É de salimintela. Nossa. Hum. Muito bom, viu? Nossa. Gostou. Esse. Muito bom. Também. E aí, Laura? Mas... Pra mim... Eu votaria nesse. Também. Também. O de limão? O de limão siciliano. Eu gostei dos dois. Não, não. Os três são muito bons. Hum, adorei. Sendo que... Sendo que o de limão, gostei também. Um gostinho de limão? Muito bem. E agora vamos para a nossa queridinha, a Fih. E essa aqui é a nova versão do YouTube de tangerina e pêssego. Olha só. Será que é boa essa mistura? Play nas férias, hein? Já quero férias de novo. Não sei. Então vai lá. Será que é legal? Assim, tangerina eu gosto muito. Pêssego também. Pêssego também eu gosto. Mas juntou os dois? Juntou. Eu não sei o sabor do pêssego. A Fih, a Fih, ela é especialista sempre em estar com sabores, assim, bem diferentes, né? Já experimentamos vários. Eu gosto muito daquele vermelhinho, o azedinho. Temos vários vídeos com o Fih, hein, pessoal? Eu acho que por fora é tangerina e recheio de ar de pêssego. Vamos lá? Vai lá. Prova aí. Tá sem coragem, Laura, vai. Eu tenho coragem. Mas Fih é sempre muito gostosa, independente do sabor. Tá bom. Muito bom. Quando você morde a primeira vez, você não percebe. Mas quando você começa a martigar, aí ele explode na boca. Tá bom? Que aí? Eu disse. Explodiu. Literalmente explodiu aí, hein? No final, um sabor ficou mais gostoso, porque o sabor de tangerina ficou mais forte. E agora... E agora... Já... Ralfôs. Ralfôs. Que é o sabor alfôs. Ralfôs. Laura não é fã de batatinha, mas prova em mulher, é muito gostoso batatinha, eu amo Ruffles, eu amo Ruffles, muito bom, e essa, beleza, tá bom, para tudo, já tem mais, para tudo que já vai levar o pacote, é, já tem mais para provar, tem, então, pode ficar, nossa, é bom, o que você acha, mas eu acho que eu ainda prefiro a de cebola, é a tradicional, olha a porteira dela, galera, olha a porteirinha, e aí, olha a produção, é salgadinha, tem gostinho de barbecue, costelinha, tem, e aí especialista em costelinha, fala aí, olha aí, as costelinhas, por isso que tá assim, ó, com mais curvas, entendeu? Mostra aqui, pessoal, mostra assim, com mais curvas, ó, agora focou, entendeu? Geralmente também dá para saber que, aqui, ó, prova aí, pessoal, prova aí, produção, o desenho é diferente, as tradicionais, elas têm a língua curvada, porque ela é mais fininha, muito bom, tô falando, muito delícia, ó, escuta aí, pessoal, muito boa, só, só não vou sair agora, porque o pacote ainda tá cheio, não, porque tem mais para provar, né, então, vamos lá, E agora, nós vamos para mais um, que também, o café da manhã, que é novo, passamos pelos biscoitos, né, lanche, a roupa salgada, sobremesa de fim, e agora o café da manhã, tá tudo atropelado, mas vamos lá, e que é novo esse, ó, novo também, pessoal, ó, e vocês vêm acompanhando aí no canal, que sempre trazemos novidades para a gente estar experimentando aqui, e vocês, né, passando para todos vocês aí, essa experiência, para que vocês também possam, corram atrás, que é muito bom. É um cereal de Kit Kat, eu amo chocolate de Kit Kat. Será que esse é gostoso? E aí é cereal, né? Mas aí a gente vai provar com leite, ou sem o leite? Vamos provar sem leite? Não, vamos provar sem leite primeiro aqui, para ver. Ele é bem barato. Uma raçãozinha. Vai. Olha só. Aba, 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 aba. Olha, ela vai fazer isso mesmo. Aramar. Errou! E aí, Lu? Muito bom. Muito bom. Kit Kat. Kit Kat. Eu creio que com leite, realmente, ele fique, é... Bem mais saboroso. Sim. Mas ele é muito bom. E aí, Laura, o que você achou? É muito bom. Dê sua opinião. Muito bom. Gostou? Muito bom. Agora vamos para mais um salgado. Esse aqui, ele é bem novo, carnit, porque eu nunca conheço esse... Essa marca. Tostitos. Além dele ser novo, realmente, olha, o embalagem tem nada, dizendo, olha, novo. Esse Tostitos a gente não conhecia, e aqui tem dois sabores, o sal marinho e a pimenta mexicana. Eita, essa é que eu quero provar, hein, pimenta. Vamos ver, né? Laura também gosta de de pimenta. Não tinha aqui no mercado, né? Não tinha aqui no mercado. Chegou agora, né? Chegou agora. Vamos experimentar. Vamos experimentar esses salgadinhos. Salgado para vocês aí. Vamos lá para o de pimenta, primeiro, com a Laura. A Laura ama uma pimenta, minha gente, nunca vi. Vai lá, não, vamos logo aqui, vamos aqui primeiro para a Luísa. Sem pimenta, sem muita revelação dessa pimenta aí. Vai lá, mostra aí o salgadinho. Ele parece Doritos, né? Parece Doritos. Crocante. E o gosto? Doritos. Doritos. Uma versão nova de Doritos. Lembra Doritos, né? Vamos lá, vou experimentar, hein? Sim. E aí, pimenta? Como que é o gostinho da pimenta? É o gostinho. Não tem pimenta, mas é muito bom. É esse aqui, estamos experimentando. Ah, primeiro, vocês estão todo mundo no salmarinho? Ó, o nome é salmarinho. Tá salgadinho? Não, tá na medida ou não? Oh, não! Quase em solso. Quase em solso, é a melhor hora eles estão, então, né? Então, vai lá para a pimenta. Assim. Então, faz o mesmo? Se você me disser, eu não sou muito fã de Doritos. Faz o mesmo? Tostitos. Faz o marinho, né? Faz o marinho. Eu nunca vi o sal e o marinho. Agora? Agora, agora vem. Tu vai querer provar esse, Lu? Esse aqui. Tem cheiro de pimentão. Tem cheiro de pimentão? Você já sente o cheiro da pimenta. É cheiro de um pimentão mesmo. Não é nem de pimenta, é de pimentão. Primeiro esse. Vai. E aí? Sai, foi muito bom. Vamos ver. Ela correu ali, pessoal. Foi. Perfeito. Muito, muito bom. Realmente. Mostra aí para o pessoal. Realmente, pessoal, pimenta mexicana, muito bom. Saborosa e salgadinha. Gostei. Gostei mesmo, mesmo, mesmo. A Laura correu. E a Lu? Está morridinha. Estou com medo. Está com medo? Não, não, obrigada. Estou bem com esse daqui. Não, pode comer. Eu trago uma aguinha para você. Ela é adumbre. Eu ainda preferi esse daqui. Tem, tem. Coisas novas, não tem aí? Não tem mais um. Tem mais um. E esse eu estava aguardando para o finale. Gran finale. Exclusivo. Exclusivo. Pessoal, sério. Esse daqui eu nunca tinha visto em nenhum canal. E a gente acompanha vários. Nós também já fizemos vários vídeos experimentando coisas diferentes. Balas, sorvete, picolé. Ó, gente. Tem dois vídeos novos aí. Que foi picolé novo. Né? Picolé versus o chocolate mesmo. Mas ao mesmo tempo que a gente estava experimentando os novos picolés. O cheiro da comida é forte. E o outro foram as guloseimas lá da liberdade. Coisa japonesa. Japonesa. Né? Coreanas. Muito bom. Muito bom. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos dois vídeos para vocês. A nossa playlist que é desafios em família. Agora vamos para o novo. Eita. Já chegou aqui. Está em minhas mãos essa novidade que não vimos ainda em nenhum canal. Também não experimentamos ainda. Não tinha visto no mercado. Em lugar nenhum. Também não tinha visto. Agora, pessoal, o que é que será quando junta um dos melhores biscoitos de chocolate com o melhor refrigerante? Saiu o Oreo Coca-Cola. Olha isso, edição limitada. Oreo e Coca-Cola juntos. Meu Deus. Pessoal, vale lembrar que as meninas não tomam refrigerante aqui em casa, certo? Mas a gente traz essas iguarias lindas, maravilhosas e deliciosas para mostrar para vocês. É, quando eu falei assim, um dos melhores refrigerantes, é porque é o da pesquisa. É um dos melhores. Tem outros também. Coca-Cola é o que é a paixão de todo mundo. É uma das mais famosas, né? Tentar Coca-Cola com a outra lá com a gente. Vai lá, Lu. Vamos, vamos, vamos. Confeitos explosivos no recheio. Sério? Olha só. Confeitos explosivos. Será que ele parece com aquele tipo louco, né? Tipo louco, aquele pirulitozinho que a gente põe o negocinho ali e fica. Concheiro da Coca-Cola? Concheiro. Tem. De refrigerante. Você prova primeiro, porque você conhece o gosto da Coca-Cola. Eu? Elas não, vai lá. Olha, 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 olha. Ai, que lindo. Tem a garrafinha da Coca-Cola. Vamos ver do outro lado. Ah, o Oreo. E do outro lado. A garrafinha. E dentro. É um recheio... É vermelho. Cola. Cola. Vamos, vamos. Colei. Não é, tu diz cola, né? Não, cola. Dá Coca-Cola. Porque a Coca-Cola é preto com vermelho, né? Exatamente. Coziquinho de suspense aí rolando. Muito bom. Agora vai lá, Laura. Muito bom. A Laura já aprovou, sabe qual é o gosto por conta da Fini Coca-Cola, que ela gosta muito da Fini Coca-Cola. E aí? Tem um vídeo de gente experimentando a Fini da Coca-Cola. Eu não gosto da Fini. Coca-Cola. Por conta do sabor da Coca-Cola. Não é que a Fini seja ruim. Não. É que pra mim o sabor é... É porque ela não gosta de refrigerante. É, refrigerante. É, refrigerante. E aí? Tá explodindo. Não dá pra ouvir. E aí, Lu? Lu tá criando coragem. Faltou um copo, né? E aí? É assim que é de sabor. Coca-Cola. Muito bem. Então, pessoal. Aprovado, gostoso? Aprovado. Top. Óleo. Especial Coca-Cola. Uma exposição. Ai, tá explodindo. Pessoal, se vocês quiserem que a gente traga mais, se vocês querem que a gente traga mais vídeos experimentando coisas diferentes, doces, salgados, falo o que vocês querem. Se vocês querem tudo de doce, tudo de biscoito, tudo de salgado, bebidinhas, picolé, pode deixar bastante like. Coloca aí nos comentários se tiver liberado. E ou então deixa lá na nossa rede vizinho, que a gente vai trazer mais vídeos como esses pra vocês. Aí vocês colocam também pedindo pra que eu venha. Eu não quero provar. É muito bom participar desse vídeo. Desse tipo de vídeo. Combinadíssimo. Quem quer mais vezes a produção aqui aparecendo nos vídeos e experimentando coisas novas, deixa muito, muito like e compartilha muito esse vídeo. Pra todo mundo, né? Olha só quantas coisas que a gente experimentou aqui. Pra galera saber essas coisas deliciosas. Então... Qual foi o favorito de vocês? Pronto. E isso? O favorito... Do salgado. Qual foi o favorito? Com pimenta. E o seu? Sem pimenta. E essa? Doce. E o doce? Qual foi o melhor biscoito? O melhor biscoito. Laura gostou de Coca-Cola. Deu empate pra mim. Coca-Cola. Coca-Cola. Caribe e... Limão. Limão. Limão Siciliano. Eu vou ficar com o limão Siciliano e o óleo. Eu vou ficar com o limão Siciliano também. Pronto. É isso aí, pessoal. Show de bola, hein? Então... Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Pra as notificações. E as notificações. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Uh!